Lendo o artigo de Marcos Ascioli, quando ele nos adverte, para curtir um outro mundo, não é preciso esperar muito. Isso ele queria, certamente, se referir à morte. Mas aí ele continua. Depois ele cita a Goethe. Nós fomos feitos para viver a vida, não para entendê-la. Dá certinho para o que você está perguntando, mas não é uma frase minha. Mas nós não precisamos descobrir frase nenhuma quando alguém já disse uma coisa excelente como essa. Nós não precisamos viver a vida, nós fomos feitos para viver a vida, não para entendê-la. Não há nada mais estranho do que uma pessoa dizer que tem uma fórmula qualquer a respeito da vida, ou dizer que tem razão em alguma coisa. É muito mais certo você viver a vida e se conciliar com os astros, quer dizer, o universo, porque não há diferença nenhuma. Todo ser vivo é igual. Seja você olhando um leão marinho, uma folga, um pinguim, uma ave, um cavalo, um boi, um ser humano, ou uma bactéria ou um vírus, são seres vivos, vegetais, etc. Animados ou inanimados, não é? Mesmo os minerais têm uma história a contar, porque eles são feitos, vocês dizem, são rochas, inertes, inermes, sem sensibilidade, mas a matéria-prima delas, composição, é exatamente, tem compostos que existem na nossa composição corpórea. O homem não é estranho nem ao planeta onde vivemos, a natureza, nem tampouco ao universo. Somos feitos do mesmo material das estrelas. Portanto, não estamos sós. E esse é o nosso grande espírito, nosso grande legado, porque nós pertencemos ao universo. E o universo é o enigma, e o enigma é Deus. O senhor é religioso? Nós não precisamos, se uma pessoa não dizer que não é religiosa, é uma coisa tão ridícula, você dizer que não acredita em Deus. Como não acreditar em Deus, se a própria natureza já é, o próprio ser humano, a própria vida, o mistério da vida, aposta da existência, está na vida, está na vida, né? O quinto é o Chsection, e ele não se Schneider? Os bichos não falam, mas o bicho mata e esquece, não existe crime. Ele mata para comer e para sobreviver. Nós matamos para comer e sobreviver. E alegremente, na hora do almoço, quando chegou um bom pedaço de carne, ninguém está se lembrando que aquele bichinho foi assassinado em proveito da nossa alimentação. E a vida, a palavra certa, com a idade que eu cheguei, e isso me conforta, é dizer que é um mistério, é um enigma. E os mistérios são incognoscíveis. Então, há como descobrir, senão não seria mistério. Felicidade é simplesmente viver com todos os atrapalhos que a gente tem de encontrar. Dificuldades. Não há como evitá-las. De todo tipo, de todo tipo você encontra. Mas isso não quer dizer que seja infelicidade. As doenças são outros tantos mistérios, porque nós adoecemos de doenças que são ligadas também à natureza. porque, para que haja uma doença, tende a haver uma degenerescência qualquer, onde há entrada de vírus ou bactérias que são comuns na natureza, com as quais convivemos e elas estão ali no seu papel, no seu local. Além disso, além de ele dizer essa frase de Goethe, ele aproveita o Gabriel Garcia Marques, com certeza, com quem você tem mais identidade, porque é um escritor sul-americano de êxito notável. E ele diz, o Gabriel Garcia Marques, já que o outro diz que a vida é para ser vivida, para viver, e ele diz, vive-la para contá-la. Diz o Garcia Marques. Além de você viver, você vai contar, porque você pode ter o prazer de contar aquilo que os outros vão agradecer porque você contou. Todo jovem tem que ter a mágica, se viver da mágica da palavra. Todo jovem se acha que representa, vocês representam a novidade, a nova geração. E vocês são a eternidade porque vocês se acham eternos. Eu já fui eterno, hoje não penso que sou eterno, mas já fui eterno e compreende aqueles que acham que sou eterno. compreendam aqueles que, por serem muito jovens, acham que estão sempre com a razão, e que a geração de vocês tem sempre razão, porque os novos têm que ter sempre essa razão, para que haja um impulso para a vida ser mais confortável, através do pensamento. É muito engraçado, por exemplo, alguns anos atrás existe uma música que dizia desconfie dos homens de mais de 30 anos. Entende? Quer dizer, passou os 30, já é para desconfiar. Não é que a pessoa ficasse velha, mas a velhice pode se transformar e envelhar carinha, o que é uma coisa perigosa. Você pode envelhecer e simplesmente ser um velho, mas pode ser um velhaco também. Usar a velhice para enganar os outros. Eu acredito que o senhor seja eterno pela obra que o senhor vai deixar. O senhor acabou de dizer que não acha que é eterno. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu já acreditei que fosse assim. Eu acho que o tempo não vai fazer justiça a ninguém. Tudo é uma questão de casualidade. A permanência da obra de um artista é sempre uma incógnita.